Salve, salve MentalHeads, bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou dar uma breve pausa sobre o... Nós voltamos a falar de economia nesse canal, que é ainda o assunto principal desse canal, vai continuar sendo, certo? Mas voltando a falar temporariamente sobre questões, como posso dizer, filosóficas, de filosofia política. Então, continuando o papo anterior sobre antiverdade, quem não estiver familiarizado, procurem aqui nos vídeos do canal, o vídeo sobre antiverdade. Neste vídeo, eu conceituei a antiverdade como uma inversão conceitual da verdade, certo? De modo que a verdade teológica, isto é, a adequação das coisas, a reza da realidade, ao intelecto divino, é transposta para a realidade humana. Ou seja, não é a adequação das coisas ao intelecto divino, mas é a adequação das coisas ao intelecto humano. Alguns podem dizer que isso seria talvez uma forma de bruxaria, ou bruxaria com as palavras, certo? Mas não vamos usar termos que remetem a superstições e coisas do tipo, tá certo? Eu sei que existem definições e definições de bruxaria e tal, mas vamos nos manter puramente técnicos, tá? E hoje eu vou falar um pouco sobre como, principalmente a esquerda, faz mão desse artifício, né? De tentar adequar a realidade ao seu intelecto, principalmente com a imposição das suas categorias, que muitas vezes são reducionistas, né? Na análise do mundo real e da economia de mercado, principalmente o arquétipo da luta de classes. Só que é interessante notar que o uso da linguagem para tentar distorcer a realidade, vender algum tipo de narrativa, tem implicações políticas, claro, que são justamente de se estabelecer uma revolução que está orientada por uma revolta contra a ordem do ser, que vem dessa visão gnóstica de mundo, de que a ordem do mundo é má, e ao subverter essa ordem, você conseguiria transformar essa ordem ruim em uma ordem boa. Mas note que justamente isso é uma tentativa de adequar a realidade ao seu intelecto, né? Ao que você quer que a realidade seja. Mas de qualquer forma, a realidade, ela é inesorável e não vai se dobrar às suas vontades. Um livro muito interessante para você entender isso, né? De literatura é o Mob Dick, né? Porque o Capitão Arrabi, justamente, a revolta dele contra a baleia é uma revolta contra uma força da natureza, certo? E à medida que eles vão tentar se vingar dessa baleia, quanto mais eles se aproximam dela, você vê que o tecido da realidade meio que vai se dissolvendo. Você tem umas espécies de alucinações quando chegam perto da baleia. Justamente por conta dessa simbologia muito interessante. Essa questão da antiverdade, me parece que existe um certo complexo de Deus nisso daí. Que vem um pouco dessa divinização do homem quando você abandona a teologia. E o ser humano, ele tem... É como se fosse um ser intermediário. Porque o ser humano, ele não é limitado. Ele é limitado. Mas ele não é plenamente animalesco. Ele tem o intelecto. Ele tem a capacidade de abstração, como diria o próprio Marx, de transformação da natureza, através do trabalho. E essa transformação da natureza presente na ação humana, ela é orientada pelo intelecto. Como eu tinha falado na live lá, respondendo Ian Neves, usando o Teoria e História, tudo que é referente ao sentido, não pode ser explicado pela ciência natural. A questão da hermenêutica, das diferentes interpretações e discordâncias que as pessoas têm acerca da realidade, que elas apreendem através da linguagem. Tudo isso não pode ser explicado à luz da fisiologia, da física e da química. E esse é o grande problema. Mesmo que você seja ateu ou agnóstico, como é o caso do Mises, o Mises é um agnóstico, e ele também percebe o problema do materialismo ontológico, esse é o grande problema de você ter uma cosmovisão puramente materialista. porque existe uma realidade que é sim real, porque a ação é orientada pelas ideias, e essa ação, essa intervenção na realidade, ela tem implicações práticas. Essas ideias que são sim reais porque elas se manifestam visivelmente, esses propósitos não podem ser explicados plenamente à luz da matéria. E esse é o problema, por exemplo, da economia puramente empiricista, quando ela não consegue explicar os propósitos. Porque por mais que você rejeite a teleologia aristotélica para fazer física moderna, você não consegue rejeitar a teleologia ao tratar de seres humanos, porque eles agem propositadamente. Por mais que esse propósito seja talvez distorcido por considerações psicológicas ou psicopatológicas, o ser humano sempre vai agir propositadamente, por mais que a sua ponderação seja distorcida. Tá certo? Então, eu já juntei aqui a questão de filosofia política, a questão da antiverdade, com considerações praxeológicas e econômicas. Mas, enfim, essas considerações são justamente pra gente observar que ideias têm consequências, consequências práticas, certo? E ideias ruins sempre terão consequências nefastas, principalmente quando você quer adequar a força, a realidade, ao seu intelecto. E, inesoravelmente, você vai se frustrar. Ou, se você não se frustrar, você meramente vai terceirizar os custos pra outras pessoas. E essas pessoas serão vítimas do seu sonho que nunca veio a ser. É isso. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, certo? E voltaremos com um conteúdo puramente econômico, né? Mas é bom a gente não abordar unicamente esse assunto, né? Porque a economia não é uma ciência isolada. O próprio Mises, no fundamento último da ciência econômica, fala que é importante pra um economista ser, até certo grau, polímata, né? Então, a gente tem que ter consciência dessas coisas também, tá? E outra coisa que é interessante é que, principalmente, quando a gente for falar de geopolítica, essas coisas, é a gente entender o pensamento das outras pessoas, porque as pessoas sempre vão fazer mão de meios para atingir fins, os arquétipos da ação humana, da praxeologia, vão seguir válidos, mas a gente não pode presumir quais sejam os fins de pessoas e civilizações que têm mitos fundadores diferentes e que têm propósitos diferentes. Então, se a gente não entender o propósito dessas pessoas, a gente não vai entender o porquê, né? As motivações das ações delas e onde elas vão querer chegar, né? E por que elas fazem mão dos meios que elas fazem, certo? Porque, às vezes, elas são inconsistentes propositadamente, certo? Então, isso não significa que a lógica geral da ação humana é furada e que as pessoas têm diferentes lógicas mentais. Não. A estrutura geral é a mesma. A questão é que o conteúdo muda e você está presumindo que exista um determinado conteúdo, uma determinada finalidade ou hierarquia de finalidades, que, na verdade, é a sua que está sendo imputada para essas outras pessoas, beleza? E o mesmo vale para essas ideologias aqui que a gente está tentando entender, certo? Por isso que é importante também ler os livros dos autores dos quais nós discordamos, tá certo? Então, forte abraço e nos vemos na próxima. Fiquem com Deus. Se você não acredita em Deus, fiquem com a força do Luke Skywalker. Fiquem com Deus.